Campeonato Brasileiro Série D. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu a data e horário da partida entre o Democrata e o Anápolis de Goiás pela segunda fase da competição. Tá aí na tela, 31 do 7, 20 e 30. A Pantera volta a campo então na segunda-feira, dia 31, às 20 e 30, no estádio José Mamud Abas, o nosso mamudão. Será o primeiro jogo, lembrando que nessa fase são jogos de ida e volta. E já é o mata-mata, a diretoria do clube ainda não definiu sobre a venda de ingressos, preços e essas coisas. Já já a direção do Democrata nos informa sobre isso aí, dia 31, compromisso marcado no mamudão com a Pantera, confronto definido, Democrata e Anápolis. Você tá devendo uma ida lá, hein, Lamone? É, ué, pois é. A Pantera, o que? Mandar logo uns 2x0, 3x0 pra garantir. Na volta lá só empatar, né? É assim que funciona.